Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Com o que eu tenho observado. Toda vez que a gente interage com alguém, a gente deixa uma impressão. Fato. Só que muitas vezes a impressão que a gente deixa não está 100% alinhada com o que a gente realmente queria deixar de impressão. Vou dar um exemplo simples. Talvez você esteja conversando com alguém, que você pensou que ia levar 5, 10 minutos para conversar, mas a conversa começou a ficar legal, a pessoa é muito legal, você estava conversando com ela por 40 minutos, mas começam a aparecer mil coisas para resolver no celular. WhatsApp caindo a todo momento. WhatsApp, às vezes ligam e você não atende, e daí você começa a ficar naquele desespero que você começa a não olhar diretamente para o olho da pessoa, começa a responder coisa, e na visão dela talvez você está sendo um pouco arrogante, um pouco deselegante, e talvez na sua visão você está sendo um polvo, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é interessante como, mesmo sem querer, às vezes a gente não deixa a impressão que a gente queria deixar. E você se referiu a 40 minutos, qualquer estudo mostra claramente que não precisa nem de tanto tempo para a pessoa ter uma impressão sua. Em 40 segundos é possível saber quem é aquela pessoa. Não é que é possível saber, mas a pessoa... Forma uma opinião sobre você. Forma uma opinião sobre você, o que é muito perigoso. Perigosíssimo. E o que eu queria convidar as pessoas a fazerem, inclusive durante o fim de semana, porque muitas dessas impressões também não são apenas nas relações profissionais, mas muito nas relações pessoais do dia a dia, quais impressões você está deixando? Se observe. E se por acaso você perceber que não está alinhado com aquela impressão que você queria deixar, tenta criar uma lista de pequenas ações que podem fazer com que você esteja mais alinhado com aquilo que você está realmente sentindo naquele momento. E se você quiser, a partir de agora, você já pode compartilhar conosco aqui qual é a impressão que você costuma deixar nas pessoas com as quais você se relaciona. Pode contar para a gente em caderninho da bel, arroba cbn.com.br. Um ótimo fim de semana para você, Bel. Para você também, Milton.